Fala galera, beleza? Aqui é o tutorial do Rizy e hoje eu vou ensinar como tirar esses arquivos recentes. Sei lá galera, eu não gosto muito e eu demorei pra achar, então eu quero fazer um tutorial sobre isso. Então vamos lá. Vocês vêm aqui no seu... meu computador lá, né? No Windows 10. Vem com o mouse direito em cima do acesso rápido, vai em opções e desabilita essas duas opções aqui e dá um aplicar. Ok. Pronto. Arrancou fora. Então, esse foi o tutorial de hoje. Simples e rápido. Comente aí se gostou. Deixa o seu gostei, favorito, siga o meu canal e até o próximo vídeo. Valeu e falou!